Alguns dias nós apresentamos aqui em nossa reportagem sobre a farra de um cartão Taurus aqui na cidade de Nova Alvorada do Sul. E nós chegamos aqui no distrito de Pana, na subprefeitura, onde há também maquinário parado, mas tem um no cavalete e outros estão parados aqui e poderiam estar trabalhando. Mas a informação que chegou para a gente é que está parado por falta de combustível. Nas imagens você pode ver até o que seria o tanque utilizado para armazenar combustíveis está vazio. Máquinas até com condições de trabalho parados por falta do mesmo. Isso porque pensamos que a farra do cartão Taurus acontecesse somente na cidade. Mas o distrito está esquecido também. E o pior de tudo é o prefeito ir nas redes sociais falar que está tudo bem, está mil maravilhas. Enquanto isso, tem secretário enricando na cidade, com até dois prédios construídos, gastando o dinheiro público e o povo padecendo. Alguns até funcionários públicos, que estão sendo usados para gravar vídeo em horário de trabalho. Tá aí, o pessoal faz a denúncia para a gente e, é claro, nós deslocamos até o local para fazer a averiguação. Tá aqui o maquinário parado, subprefeitura do distrito de Pana, Nova Alvorada do Sul. Tá todos eles parados aqui, sem trabalhar por falta de combustível. Enquanto isso, o cartão tá aí, com mais de 5 milhões de agastos no quê? Fica aí a pergunta pra você. Bem, vou ficando por aqui, mas eu quero pedir pra você dar um joinha no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e ativar o sininho. Com o Imar Joel Fack e César Dias do Distrito de Pana, Nova Alvorada do Sul, para a Rede TV Planalto de Comunicação.